Uma forte onda de calor fez com que o mês de julho tivesse as temperaturas mais altas da história em vários países da Europa. Na Áustria, um menino de dois anos morreu por desidratação. Foi difícil encontrar um espaço vazio para colocar a toalha nesse parque na Inglaterra. No dia em que a temperatura bateu recorde, o morador de Londres desabafou. Precisamos de água hoje. A onda de calor traz preocupações para um continente que não está acostumado com um clima tão intenso. Em Paris, na capital francesa, foi o dia mais quente de todos, 42,6 graus. Essa parisiense conta que nunca sentiu nada igual. Os termômetros passaram dos 41 graus na Alemanha. E não é só a sensação. Na Suíça, o calor derreteu o gelo e pela primeira vez a região sofreu com inundações. Autoridades de vários países europeus também emitiram alertas para os altos níveis de poluição no ar. A recomendação é para que as pessoas com problemas respiratórios não saiam de casa. Foi só em Portugal que a temperatura diminuiu. O país escapou da massa de ar quente que sobe pelo continente europeu, vinda da África. Mas o alerta para o risco de queimadas continua. No último fim de semana, os incêndios florestais deixaram 30 pessoas feridas no país. No último fim de semana, os incêndios florestais deixaram 30 pessoas feridas no país.